Boa tarde! Começa agora mais um telejornal do Editorial Jota nas redes sociais. Nós somos estudantes do curso de Jornalismo aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Nesta edição, contamos com a participação dos alunos do curso de Design que fazem parte do Laboratório de Conteúdo aqui da Famex. Eles, ao longo do programa, vão criar um grafite aqui no estúdio. E no programa de hoje, você vai ver... Pelo menos metade das minhas pacientes que chegam no consultório já sofreram abuso sexual. Uma mistura de colégio militar com escola civil. Essa é a base da nova proposta do governo federal para o ensino brasileiro. Alugar fitas ou DVDs em locadoras já fez parte do cotidiano dos brasileiros. Mas, com a evolução da tecnologia, surgiram outras maneiras de assistir um filme. Um dos baús está no prédio histórico da Secretaria da Cultura, no Centro Histórico de Porto Alegre. Outro está na Feira do Livro. O debate sobre ensinar ou não educação sexual nas escolas está cada vez mais presente. Mas o assunto ainda é visto como um tabu por muitos. A educação sexual nas escolas brasileiras ainda é pouco debatida. Uma pesquisa feita pelo MEC no ano passado mostrou que mais da metade da população apoia a inclusão no tema no currículo escolar. Mas, segundo uma estimativa de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, o Brasil tem um dos piores índices de educação sexual na América Latina. No ensino público brasileiro, menos de 20% das instituições falam sobre educação sexual. Educação sexual é a gente poder conversar com o nosso sujeito, o aluno, criança, adolescente ou adulto, a respeito das suas questões de corpo, de que ele possa conhecer quais são os limites do seu corpo, a sua intimidade, a sua privacidade e também a questão do respeito com relação ao corpo do outro. Andréia é psicóloga e professora de pedagogia. Para ela, o assunto ainda é visto como um tabu. E isso precisa mudar. Eu acho que é por desinformação. Eu acho que a gente precisa trabalhar numa perspectiva de mudança de cultura. E a gente ainda tem uma cultura de que a escola ensina e a família educa. E eu acho que as duas coisas se complementam. O espaço deixado pelas escolas é ocupado pelas redes sociais. E é lá que o assunto é debatido. Ana é fisioterapeuta pélvica e especialista na replicação de disfunções sexuais femininas. Ela criou um perfil no Instagram que fala sobre essas questões. As postagens atingem uma média de 7 milhões de interações por semana. Pelo menos metade das minhas pacientes que chegam no consultório já sofreram abuso sexual. E várias delas foram dentro da escola por professor. Então eu acho muito importante. E até porque as mulheres muitas vezes não conhecem sobre seus ciclos menstruais. Não conhecem sobre a menstruação em si, meios de contracepção. Júlia teve a sorte de estudar em uma das poucas escolas de Porto Alegre que tratam do assunto. Ela terminou o ensino médio em um colégio privado, que por muitos anos trabalhou a educação sexual nas aulas com o projeto de sexualidade. Não, eu acho muito importante. Eu acho muito importante em vários âmbitos, né? Porque essa palavra sexualidade já vem carregada com um tabu. Então as pessoas muitas vezes erroneamente olham para esse tipo de projeto que é necessário e pensam Então, ensinando as crianças a fazer sexo. Não é isso, né? Tem muitas coisas dentro disso. Tem masturação, que é um tema que precisa muito ser falado, sabe? Hoje a gente trabalha assim, que se a gente quer ter uma boa escola, a gente precisa ter a família por perto. Essa relação próxima, né? De levar as famílias para dentro das escolas, para que elas possam conhecer o que vem sendo feito dentro da escola. Isso também vai estar trabalhando a questão da confiança da família na escola. E não vai gerar dúvidas quando esse tipo de conteúdo vem para ser trabalhado com as crianças. É uma relação de respeito. Você já ouviu falar em escola cívico-militar? Pois é, o Rio Grande do Sul ainda não tem nenhum colégio dentro desse novo modelo. Mas a polêmica já chegou aqui. Uma mistura de colégio militar com escola civil. Essa é a base da nova proposta do governo federal para o ensino brasileiro. O programa Escola Cívico-Militar vai colocar militares na supervisão escolar e professores estaduais em sala de aula. Segundo o Ministério da Educação, a intenção é melhorar as condições de ensino dos estudantes a partir da disciplina militar. Além de oferecer segurança dentro da escola. O que será que a população nas ruas acha da proposta? Você conhece uma proposta do governo que quer implementar escolas cívico-militares em todo o Brasil? Conheço, inclusive na Alvorada, cidade divisa com Sarandi, já estão implementando isso. Eu acho maravilhoso. Seria ótimo. Ótimo mesmo. Com certeza. Eu acho provável. Eu acho provável. Acho que não daria muito certo. A carga horária dos alunos será de cinco horas diárias, incluindo intervalos. Assim como nos colégios militares, a Escola Cívico-Militar vai contar com formaturas e uniformes padronizados. O deputado Zucco, criador do programa Escola Cívico-Militar, explica o objetivo do projeto. Da sala de aula para fora, onde nós vamos trabalhar disciplina, onde nós vamos trabalhar patriotismo, civismo, onde nós vamos cantar o hino nacional, onde nós vamos valorizar o nosso país. Ainda não existem escolas neste modelo no Rio Grande do Sul, apenas as exclusivamente militares, como a de Porto Alegre. Mas para 2020, o governo federal quer implementar escolas cívico-militares em Alvorada e Caxias do Sul. Cada instituição de ensino que aderir ao programa vai receber um investimento de um milhão de reais. No momento que tu tens monitores militares, policiais, se inibe o consumo de drogas, também se tem uma sensação de segurança. O professor acaba se preocupando mais com a grade curricular, matemática, português. Para a deputada e professora Sofia Cavedon, as escolas cívico-militares não respeitam o sistema democrático de ensino. Para ela, o modelo reprime a liberdade de pensar e agir dos alunos. Eu entendo que essa escola, esse modelo, é uma opção de introdução e até intervenção militar na escola. Portanto, um esvaziamento do processo pedagógico, do lugar da mediação de conflitos, do lugar da aprendizagem da autonomia, do lugar da aprendizagem da convivência com diferente. Quanto ao custo financeiro, os defensores da implementação das escolas cívico-militares garantem que o investimento vai trazer retorno para a disciplina e segurança na rede pública de educação. Já quem é contra, defende que o valor de um milhão de reais anual deveria ser usado para outras finalidades sócio-educativas, como reajuste salarial de professores e reforma de bibliotecas. Tecnologia, robótica, tudo que tem que colocar para a escola dialogar com o novo tempo, não tem dinheiro. Agora, dinheiro para colocar monitor dentro da escola para disciplinar aluno, tem. E dá esse um milhão para as escolas abrirem bibliotecas, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul fechar as bibliotecas. Então, é um deboche na cara da educação. Para o professor universitário Juca Gil, que estuda o financiamento na educação, o problema é o volume de investimentos em um período de cortes em outras áreas, como o ensino superior. Me parece muito mais uma fantasia de escolas. Estão fantasiando escolas públicas convencionais de colégios militares. Os colégios militares, sim, têm uma estrutura muito diferente, têm uma trajetória e têm resultados, do ponto de vista acadêmico, muito fortes. Então, eles estão pegando esta aura dos colégios militares e fantasiando algumas poucas escolas públicas como se elas pudessem imitar os colégios militares. A proposta prevê 216 escolas cívico-militares com mil alunos cada. Com isso, seriam 216 mil alunos contemplados dos anos finais e ensino médio no sistema de educação cívico-militar. No Brasil, o número de estudantes nessa faixa é de aproximadamente 20 milhões. Ou seja, o programa não atende nem 0,5% dos estudantes brasileiros. O governo diz que quer ampliar o programa. Inclusive, abriu a possibilidade para os próprios municípios bancarem a militarização nas escolas do Rio Grande do Sul. Mas o projeto ainda não é claro quanto ao futuro do sistema de educação cívico-militar. Os colégios militares são legais, do ponto de vista legal, da legalidade, mas também têm um trabalho relevante no que fazem. Portanto, nenhum problema é que eles existam. Dizer que as outras escolas têm que ser como elas é um passo que não existe em sociedades atuais. Então, eles precisariam esclarecer melhor, na verdade, qual é a proposta para o conjunto. Porque isso daqui vai pegar menos de 1% das populações e das escolas no Brasil. Eu quero saber, e a população tem que saber, que eles vão fazer com 99%, que está fora disso daqui. Eu acho que essa é a grande questão. Muita gente não sabe ou esqueceu delas, mas ainda existem várias locadoras e DVDs em Porto Alegre. E elas sobrevivem, apesar de toda a concorrência das novas tecnologias. Tu assiste muito filme? Bastante. Sim, bastante. Já assisti mais, mas agora não muito. Sim. Sim? Sim, sim, assisto. Quanto tempo que tu não vai numa locadora de vídeo? Olha, faz uns 5 anos, eu acho. Quando eu era criança, eu lembro que isso era uma parte da minha vida, mas eu lembro que nos últimos, sei lá, 5 anos, nunca mais foi. Ah, faz muito tempo. Faz tempo, Pema? Nossa, já faz mais de 6 anos. Uma locadora de vídeo? Faz bastante tempo. Alugar fitas ou DVDs em locadoras já fez parte do cotidiano dos brasileiros. Mas, com a evolução da tecnologia, surgiram outras maneiras de assistir um filme, principalmente com a chegada das plataformas de streaming. Netflix, HBO Go, Amazon Prime e Globoplay são algumas das plataformas de streaming que existem no Brasil. Só a Netflix tem mais de 8 milhões de usuários no país. E isso faz com que, cada vez mais, as pessoas deixem de frequentar as locadoras de DVDs. Sal é proprietário dessa locadora de DVDs no bairro Petrópolis há dois anos. Em uma semana comum, a média de aluguel é de 30 a 40 DVDs, 20% do movimento de 20 anos atrás. A maior mudança que ele notou foi o cliente. O tipo de cliente que a gente tem hoje seria colecionadores, tem muitos, que gostam de alugar ou comprar o vídeo para ter em casa. E clientes que querem fugir do serviço mais caro, de NetNow, pessoal que cobra mais caro, ele quer um serviço mais acessível. Assim como o Sal, Hilton percebeu uma redução e uma mudança em sua clientela. Ele é dono de uma das locadoras mais antigas de Porto Alegre. Bom, o movimento caiu bastante, tanto que o número de locadoras já diminuiu, né? Mas eu tenho alguns aficionados. Hoje eu atendi poucos clientes, atendi dois que locaram. Eu trabalho com locação e venda e troca também. Mas o movimento, claro que não foi antigamente, eu tinha dois turnos de funcionários. Mas aí, atualmente, só eu que atendo aqui, está bem diferente, né? Na locadora de Charles, os clientes ainda são muito fiéis, mas o público jovem praticamente abandonou o aluguel. Para ele, o maior problema é a falta de fornecedores de distribuição de DVDs. Se antes a gente trabalhava com, sei lá, quase 100 ou até 100 distribuidores, hoje se a gente tem uns 20, até 30, é muito. Deve ter menos do que 20, mas eu não quero exagerar tanto assim. Mas é muito menos distribuidor, ou seja, a matéria não está vindo para nós. Para a Carolina, ir em uma locadora é como um pequeno ritual. Fazer uma visita traz vantagens que as plataformas de streaming ainda não apresentam. Porque tem a questão de tu vir, pegar o DVD, ler a sinopse, e até para rever alguns filmes, que nem eu já disse anteriormente, que muitas vezes nessas plataformas não estão disponíveis. Vamos conferir como está ficando a arte do pessoal do Laboratório de Conteúdo. E esse nosso cenário diferente está sendo feito pelos alunos Antônio e Ezequiel. E o grafite também é a Marte de Rua. E foi nas ruas que a nossa equipe foi conferir as velhas e novas gírias que estão na boca da gurizada. Bora lá? A nossa gírias é pá, é copicha, mas é os guris. Bá, mais é bá, tu, nós. A gente usa muito o bá, o tchê, trilha legal, essas coisas que é o costumeiro do gaúcho aqui, né? Mas o mais é isso, é bá, tchê, guris, essas coisas assim, né? Porto Alegre é uma cidade com uma linguagem muito peculiar, mas não quer dizer que a gente não usa outras expressões. Tu pilha dá uma conferida com a gente, se aprontem, chega, tchê. E quais as gírias que tu usa, a linguagem que tu usa para falar com o pessoal? Oi, oi, tchê, tudo bom, tchê? Assim, que se usa. Não se dá bom dia nem boa tarde, é muito difícil. Os jovens eu chamo de mano. Bá, tchê, é isso aí. Mano, velho, irmão, amigo. Essa mistura de linguagens não é recente, mas foi acelerada com a chegada da tecnologia. Então eu me lembro de primos meus do interior, por exemplo, do interior aqui a 100 quilômetros de Porto Alegre. Quando eu era menino e recém-adolescente, a gente falava línguas diferentes. Eu me lembro que eu ia nas férias lá para casa desses primos e avós e tal. Eles não entendiam direito o que eu falava e eu também não entendia bem, porque a prosódia deles era diferente e tal. E eles me tinham como alguém que vinha de longe também, né? Porque eu falava outra língua. Quando apareceu a transmissão por satélite na televisão ao longo dos anos 70, simplesmente essa diferença desapareceu. Luiz Augusto Fischer, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-patrono da Feira do Livro, conta como essa dinâmica da linguagem funciona. Linguagem é uma grande arena de disputa. Usar linguagem implica você tomar decisões. Por exemplo, a gente diz tu e não diz você. Claro que quem não pensa nisso usa simplesmente porque reage, né? Mas gente como nós, assim, que estuda e tal, sabe que tu tem escolhas que tu pode fazer, né? Mesmo com novas expressões, o professor acha improvável que a linguagem de Porto Alegre se perca um dia. Mas eu acho que hoje talvez a força de diluição, não de homogeneização, a força de diluição seja mais forte do que a de homogeneização, entendeu? Então, ou seja, eu não acho que vai acabar uma linguagem de uma região e tal, né? É muito possível que tu tenha atenuação de arestas, né? E, por outro lado, que tu mantenha a característica. Por exemplo, eu acho muito improvável que a gente deixe de usar tu e passe a usar você. Acho muito improvável. Por mais que, entendeu, na televisão todo mundo fale você e tal, e seja um pronome de flexão mais fácil, né? Porque não tem S, não tem problema, né? Acho que é muito difícil. É o que eu posso te dizer, meu amigo. O hábito de escrever cartas está de volta. Pelo menos é isso que pretende promover um projeto que incentiva o compartilhamento de mensagens positivas. Em papel. Com a ideia de levar mensagens positivas para todos, o projeto A Carta Chegou nasceu com a intenção de transmitir o valor da escrita para um público acostumado com as redes sociais. A ideia é simples. Qualquer pessoa pode escrever cartas que serão depositadas em baús e retiradas por outras pessoas. O movimento Vento Livre lidera o projeto, com o apoio da Biblioteca Pública do Estado. O movimento Vento Livre nasceu para unir algumas instituições e nós fazemos trabalhos voluntários em escolas, ligados à arte e à literatura. A ação, lançada em outubro, já recebeu cerca de 300 cartas. Um dos baús está no prédio histórico da Secretaria da Cultura, no Centro Histórico de Porto Alegre. Outro está na Feira do Livro, no Espaço Cultural dos Correios. A proposta que eu creio que vai acontecer, que vai evoluir, com certeza vai ser, o baú vai ser itinerante, como já está sendo, o convite que recebemos aqui para a Feira do Livro, porque o projeto existe efetivo lá na biblioteca. Para quem quiser escrever uma carta e participar do projeto, o baú da Biblioteca do Estado estará à disposição por tempo indeterminado. O outro ficará na Feira do Livro até o dia 17 de novembro. Nesta quinta-feira, o Núcleo de Áudio do Editorial Jota, aqui da PUC, vai ter um programa especial ao vivo da Feira do Livro de Porto Alegre. Aqui com a gente está o João Vargas, nosso colega do Núcleo de Áudio. João, como vai ser o programa? Oi, Erika. O programa vai acontecer direto da Feira do Livro, na quinta-feira, e ele vai ser transmitido no Facebook da Famecos Cast. Entre as 15 e as 17 horas, serão duas horas de programa, e a gente vai contar com convidados pré-produzidos, como, por exemplo, a deputada estadual Sofia Cavedon, o vereador aqui de Porto Alegre, o professor Alex Fraga, e também a primeira-dama da capital, a Tainá Vidal. Entre os assuntos que serão debatidos está a cultura e o acesso à leitura do Núcleo de Áudio, produzindo mais um grande material importante também em debater a cultura. E como o pessoal pode ter acesso? Pelo facebook.com barra Famecos Cast, na quinta, das 15 horas às 17. Muito obrigada, João. Todo sucesso. Obrigado. Os nossos outros colegas do Núcleo de Fotografia do Editorial Jota já foram na Feira do Livro. E é com uma videofotogaleria feita por eles que encerramos o nosso telejornal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto